Com uma excelente localização, a 300 metros da bodalada praia de Copacabana, o Royal Hill dispõe de uma piscina na cobertura panorâmica e um bar de coquetéis. No Royal Hill, você pode saborear um buffet de café da manhã disponível de cortesia, que inclui pães, sucos e frutas. Para sua comodidade, o Wi-Fi gratuito também está disponível. Os quartos do Royal Hill Palace possuem ar-condicionado, piso frio, frigobar, TV LED a cabo e banheiro com secador de cabelo e amenidades de banho gratuitas. Além disso, a propriedade oferece recepção 24 horas e serviço de quarto. Você ainda pode manter a forma na Academia Moderna do Royal Hill, bem como relaxar na sauna. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita. Ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo.